Salve, salve rapaziada, mano, hoje aqui ó, mais uma vez, né, chega comigo, chega comigo, eu pego o prato do almoço, primeiramente, né, daquele jeito, e eu vou brincar mais uma vez no que? Nosso querido e maravilhoso CSICONET, né mano, hoje eu tenho 170 dólares só, hoje eu tô mais humilde, tá certo, o cartão estourou já, mas tamo com 170 dólares nas costas ainda, e é o que tem pra não brincar hoje, tá ligado? Se você vir aqui e colocar o cupom FKS, mano, você vai ficar sabendo que tem um cupom FKS que dá 35% de bônus, depositou sem, ganha 135, você pode depositar tanto com boleto, skin, cartão, qualquer demônio você tá depositando, meu parceiro, e eu vou falar pra você, hoje o negócio tá quente, hein, último vídeo, nós meteu o que? Nada mais, nada menos que milão, né, de profite, milão de profite, hoje, mano, nós tem aqui o nosso 170 dólares, e nós vai tentar fazer a boa, de outra maneira, tá ligado? Vou, por exemplo, pegar essa cofinance aqui, ó, eu pago 40 dólares nela, vou abrir 10, vou pegar essas 10 skins, e vou colocar num contrato, e ver o que vem, depois vou pegar mais outra caixa, mais 10, e assim nós vai indo, até ver se dessa maneira nós vai ripar, ou se nós vai tirar um profite, mano, no caso aqui eu tô sendo o que? O cavalo detesta a cobaia do 6, se der certo, vocês vêm e repetem, se der errado, mano, já larguei mão, porque eu não vou enrolar muito, já vou abrir aqui 10, ó, 10 cofinance, paguei 40 dólares, Vindo um valor bom, já é meio caminho andado pro nosso contrato, daí é boa também, ó, duas Nightmare, nossa, já deu bom se marcar, 3 Nightmare, paguei 40, veio 45, coisa bonita desse V, vem aqui no contratinho agora, e mete 45 dó de contrato, pra nós ver o barulho, sem dó, sem muito perdão, pode vir de 11 até 182, como funciona, nós já sabemos, né, nós já somos vítimas desse contrato aqui, há mil anos, né, e fiz o contrato, que se foda, ó, veio uma skin de 49, profite já, a primeira já deu boa, Vamos vir aqui nas caixas de novo, e agora eu vou fazer o que? Vou abrir 10 cold drinks dessa aqui, vou pagar também 42,90, 10 cold drinks, pra nós ver, é a caixa nova que tá tendo aí no site, mano, vindo mais que 42 dólares, já é meio caminho andado, como eu disse, pra nós tirar um, olha, duas Water Elemental, uma Guard, acho que não vai dar 42 dólares não, né, deu 30 dólares só, tomara que venha um Profit aqui, se não tomar prejuízo no contrato, é prejuízo na caixa e prejuízo no contrato, quase, mandei minha skin de 49 dólares, louco, ó, pode vir de 7 até 121, Isso que é foda, porque a caixa lá, a caixa eu paguei, quanto? 42, né, você viu mais 57, mas não você carcura o tamanho do preju, cara, nossa, profitaço, 42 vai mais 59, ou assim eu fico, ó, de pênis ereto, fácil, assim eu gosto, vamos fazer com a caixa do Pedrinho, mano, cadê a caixa do Pedrinho? Tá aqui, ó, achava o case do Pedrinho, like a voz aqui, ó, vamos abrir, nossa, mas pra abrir 10 caixas do Pedrinho é 68 dólares, louco, ô Pedrinho, tá muito caro, tá caixa, vamos fazer com caixinha baratinha, que é o que a galera, ó, por exemplo, uma vacaixa, um dessa, eu pago 7 dólares pra abrir 10, aí eu pego essas 10, eu jogo no contrato pra nós ver se vem mais que 7 dólares, entendeu? Não vamos ser muito audaciosos, ó, o Romanov, ixi, passou pra fazer skin mais merda que tinha pra vir na caixa, mas foi profit, eu paguei 7, veio 8,62, agora eu pego essas skins tudo aqui e já meto no contratão, é um contrato de 1,83 até 29, eu pago 7,34 pra assinar esse contrato, uma skin de 12, paguei 7, veio mais skin de 12, gostei também, mais um profit pra nós, vamos fazer cair esse cream agora, cair esse cream, vou pagar 21,90 pra nós abrir, cair esse cream, paguei 21,90, né, mas veio só, Ah, arma azul, duas forever drink, era o que podia sal, nossa, 40 doll, ah, veio uma tal de uma mp7 whiteout de 24, quem que paga 24 dólares numa mp7 dessa feia, dessa aqui, cara, parece aquelas armas descascadas que dropa no casual, mano, olha, ui, 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 40 dólares, paguei 21, foi o mais que eu dobro, esse contrato aqui vai dar bom, porque mesmo que eu dou um prejuízo no contrato, eu acho que vai ser um prejuízo que paga o valor que eu paguei naquela caixa michuruca lá, entendeu? Agora, tem uma CZ aqui no meio que ela tava ursa, essa CZ aqui, eu não lembro, não lembro de onde que ela veio, porque só tô abrindo de 10 em 10 caixas, não é que foi justo essa CZ aqui, louco, será que eu esqueci de pôr no contrato passado, se paga que foi isso mesmo? Esse é um contrato de 40, mano, mas eu vou tirar uma arminha de 17 centavos, vou pôr uma de 1,28, tá ligado? É um contrato de 41,87, pode vir de 10 até 167, mano, seja o que eu quiser, veio 14, preju, 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 esse foi preju, né? Que eu tava no Profit, já tinha pagado 20, veio 40, fui e fiz bosta, mas vou fazer de novo a mesma caixa, vou pagar 21,90 pra abrir, aquela hora veio essa MPC, que isso, cara, 40 dólares, né, até 7 dessa, mano? M4 da Gleza, Xinguilu, a 2 Shatterbox, veio 14 só, prejuízo do mais graúdo, mano, prejuízo do mais graúdo, vou botar tudo aqui pra nós ver o que que dá, só, contatinho de 14, pode vir até 56, veio o que pra nós? 21 Profit, né, pagou o valor da caixa lá que eu tinha feito mais cedo, veio mais 36,57, mano, vamos fazer o que com 36,57? Vamos pegar a Eurovision aqui, ó, vamos meter uma de 34 dólares, já era, fui, abri, 10 Eurovision, pode vir alta, se diz que enferpa, mas também pode vir umas porcarinhas, isso que é foda. Dale, Neonor, parou na Neonor, parou em duas, nossa, Everdreams, parece que vai dar boa, boa demais, fio, paguei 34 na caixa, veio 68, agora o meio do contratão com 68, que é um contrato bem graudinho, malandro, 68 dólares o contrato, hein, eu tô querendo, eu vou tirar essa Neonor daqui, vou colocar essa de 21 só, se foda, 52 dólares o contrato, hein, pode vir de 13 até 211, cliquei já sem muita delonga, sem muita delonga, nossa senhora, que gostoso de você ver, malandro, Um clique desse, cara, você não dá tão cedo. Vejamos, irmãos, vejamos, eu comecei, né, com meus 170 dólares, nessa nova estratégia aí, ó, eu saí com 357, e eu digo mais, que eu vou sair aí com 500, porque eu vou vir aqui, ó, nesse contrato, e vou meter tudo no contrato, agora, bem louco. Será que eu faço isso, ou será que é burrito da minha parte? Eu tô num profite fudido, cara, eu tô num profite aí de 357 menos 170, o foda que minha conta, ela não é muito bem feita, mas são quase 200 dólares aí, mano, tá ligado? 3, jogo escorreco. Falta 13 dólares, mano, 13 dólares pra ser 200 dólares de profite, 13 dólares pra fazer 200 dólares de profite, eu podia meter, nossa, eu tô me coçando pra fazer um contrato, louco, isso que é foda, mano. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui no aprimoramento, vou aprimorar alguma skin pra eu poder ganhar 13 dólares em cima dela, pra me ficar com, fechadinho, 200 dólares de profite, tá ligado? Vamos começar botando essa decimator de 12 pra 16, eu preciso de 13, aqui eu já ganho 4, tá ligado? Ó, e vou precisar de mais o que? 13 menos 4, é 9, agora, eu preciso de 9 dolarzinhos só, 9 dolarzinhos, não é difícil de ganhar. Aqui nessa Bullet Rain, eu já vou ganhar esse 9 dolarzinhos, a Ponto de Desordem, eu já ganho mais 5, vai faltar 4 só, tomara que up, né? Ixi, aqui vai dar ruim, hein? Deu boa, deu boa, ganhei mais 5, falta só 4 pra me fechar meu profite monstruoso, 4 dolarzinhos, é só trocar essa eletric wave por uma D20, mano, essa D20 Space aqui, ó, D21, já era, fechei, 200 dolarzinhos de profite, maroto, 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 200 dolarzinhos, mais milão, cara. Vídeo passado não é feio em milão, esse vídeo não é feio em milão, hahaha, eu vou ficar rico, cara, com o CSGONET, você não acredita, pra você ver? Pode confiar, mano, pode confiar, eu falo pra você, rapaz, aqui é só você ter o dom, o dom do toque, não entra em choque, sem poder se aventurar, que se eu tô de fogo ou de melhota, eu quero ver os homens pegar, já diria MC Brunin, tá ligado? Vou pegar um contrato aqui, ó, vou botar essas três skinzinhas baratinhas que eu tenho, contrato de 1,30, pode vir até 5, quer ver 25? Não venho, né? Vem 94 centavos só, mas tá bom, dá nada. Vejamos, olha aí, eu tenho então exatos 370 dólares, saí aqui com M4 Neonor, uma Alp, outra K, uma Algue e essa D20 Space, mano. Só que como? Essa Algue aqui, ela é muito feia, essa Algue, ela é feia, sabe ser feia, vou passar Algue aqui umas horas. Eu não uso Algue, mano, Algue tá fora do meta. Eu tô com M4 Neonor, mano, vamos fazer um kit então, vamos pegar uma Alp Neonor, né? 49 para 65, não tá fácil de perder, não tá difícil de perder, mas tá muito fácil de ganhar, entendeu? Não faz nem sentido isso que eu falei, mas deu certo, tô com o meu kit, tô com o meu kit. Se eu vender tudo agora, tô vendo por 379, são mais de 200, mais de mil reais de profit, arraspeita teu pai. Pegou a visão, né, rapaziada, a nova estratégia que o pai lançou pra vocês é essa. Você abre de 10 em 10, mano, e vai, pão, contrato, mais 10, pão, contrato, você vai ver, malandro, você já tá muito do regalo no site. Tchau, mano, basicamente é isso aí, tá certo? Trouxe aqui um novo método pra vocês hoje, cupom FKS, tá dando 35% de bônus, você ganha aí, ó, um bônus fudido, tá? Usar o cupom do pai, me ajuda pra caralho, participa de um sorteio numa faca de 1.500 reais, dia 13, sai o sorteio, e você já tá ligeiro, né, meu pai, já tá ligeiro. Basicamente o vídeo é isso aí, se inscreva no canal quem não estiver inscrito, usa meu cupom quem ainda usou, eu vou ainda nessa mais uma vez, muito alegre, né? E é isso aí, mano, abraço pra vocês, tudo aí, e falou!